Eu vou jogar minhas retes, onde o Senhor me manda Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o nono capítulo, nono dia dos 30 dias com São Pedro e São Paulo. No dia de hoje, nós vamos meditar um pouco sobre a conversão de São Paulo. Oração a São Pedro e São Paulo. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu pastor universal dos fiéis, Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confiar aos irmãos na fé, nos conceda a graça, de diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por três vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à igreja triunfante no céu. Amém. Ó glorioso e grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, daem-nos este espírito de apóstolo do vosso mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer ao mundo o reino da justiça e de amor do vosso mestre. Suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo levam Cristo a todos os povos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a sua intenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos no nono dia dos nossos 30 dias com São Pedro e São Paulo. Muitas pessoas dizem assim, os católicos não leem a Bíblia, os católicos não conhecem a Bíblia, o que de fato tem muita verdade nisso. Às vezes eu penso que falta um pouco de incentivo, às vezes falta uma introdução, às vezes falta alguém que os acompanhe. Por isso, as pessoas que nos acompanham, você que é amigo desse canal, você que já faz parte desse canal, canal de evangelização no YouTube, você sabe. Este canal é um canal da Igreja Católica Apostólica Romana, um canal de evangelização. Aqui é uma oportunidade única para nós conhecermos mais a Sagrada Escritura. cada dia um capítulo diferente. Se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos começar 1º de janeiro, nós vamos ler a Bíblia toda. Em um ano, nós vamos ler a Bíblia toda. Mais ou menos 3, 4 capítulos por dia. Nós estamos fazendo um teste. Pouco tempo atrás, meditávamos nos 30 dias com Jesus em abril, meditávamos o Evangelho de São Mateus. Já tivemos uma introdução, através de uma formação que o Padre deu, sobre o Evangelho de São Marcos. E agora, nós estamos conhecendo Atos dos Apóstolos. 28 capítulos. Termina o capítulo 28. 28 dia. Dia 29, dia de São Pedro e São Paulo. Vamos meditar sobre São Pedro e São Paulo. Então, querido irmão, querida irmã, tenha decisão, tenha coragem. Eu tenho certeza. Esse é um dos livros mais atraentes, Atos dos Apóstolos. Um dos livros mais atraentes, mais importantes, que vai te ajudar mais a conhecer a história da Igreja. Nós estamos vendo aqui um desenvolvimento, estamos vendo aqui um dinamismo enorme do começo do cristianismo. Então, havia ali um grande perseguidor. Alguém que ajudou a pedrejar Estevão, um assassino, por enquanto, ou, portanto, alguém que ajudou a pedrejar Estevão. Alguém que entrava nas casas, tirava as pessoas das casas, os cristãos, e levava estes cristãos para a prisão. Alguém que tinha prazer, que achava que estava fazendo o bem. Era um rabino, um rabino judaico, também de profissão, construtor de tendas. Alguém que achava que estava fazendo o bem. Então, ele estava no caminho de Damasco, e, de repente, ele teve uma visão, e ele caiu do animal que ele estava. Aqui, a tradição diz que é cavalo. O texto não diz que é cavalo. O texto diz só que ele levou um tombo, e aí ele começou a cair. Quando ele caiu por terra, ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou. Quem és tu, Senhor? A voz respondeu, Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já estava no céu, já estava ressuscitado. Paulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo a igreja. Por isso que nós acreditamos. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. A igreja é o corpo místico de Cristo, a continuação de Jesus. A igreja é a presença visível de Cristo, através dos membros dela. Então, São Paulo, na sua conversão, Deus pediu que um grande homem se tornasse instrumento para ele. Esse homem era Ananias. Ananias ficou responsável em ajudar São Paulo em acolhê-lo. Lá no capítulo, também no capítulo 9, sempre no capítulo 9, lá no versículo 15, nós encontramos assim, Mas o Senhor disse a Ananias, Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis, e também aos israelitas, pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias saiu, entrou na casa, impôs-lhes as mãos, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imposição das mãos, ali não é só uma cura, ali nós temos uma ordenação, ali nós temos, seguramente, um sacramento. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como escamas e ele recebeu a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Veja que nós estamos numa casa, eu nunca vi falar que em casa. Então, Ananias saiu, versículo 17, interessante, é bom os católicos conhecerem a Bíblia porque aí não vão ser enganados. Versículo 17, Então, Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos dizendo, Saúl, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente, de onde que eles estavam? Imediatamente? Na casa? Imediatamente, caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recobriu a vista. Em seguida, levantou-se, onde? É isso? Onde? Na casa e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Pergunta, na casa tinha rio? Na casa tinha oceano? Na casa tinha mar? Na casa tinha piscina? Na casa tinha lago? Padre, para de me ofender, padre, é claro que não. Então, meu querido irmão, querida irmã, o importante não é o tanto da água, o importante é que tenha água. É preciso que haja, é preciso que haja matéria, a matéria é água. Imediatamente, caiu as camas, imediatamente ele foi batizado, imediatamente deu de comer, imediatamente ele levantou, tudo acontece na casa. Paulo não foi batizado num rio, Paulo foi batizado dentro de uma casa. Veja, se o valor aqui está no tanto da água, eu já dei uma sugestão um dia, tinha que levar todo mundo no oceano, deixar ali mergulhando uns cinco anos, lá debaixo do mar, e aí depois tira e volta para a terra que o batismo vai ser mais forte. Não, pode ser uma gota de água, pode ser um mergulho, pode ser imersão, pode ser um copo de água, pode ser a mão de um padre de água. Se ali é água, o poder, o sacramento, ele já acontece. Então, às vezes enganam católicos, porque os católicos não conhecem a Sagrada Escritura. Quando alguém começar a falar de batismo por imersão, diga assim, quando que Paulo foi batizado? Quando que Paulo foi batizado? Onde que Paulo foi batizado? Ah, não sei. Aí você vai falar assim, então vamos lá, então vamos ver na Bíblia, porque eu sei. Vamos pegar a Bíblia e vamos ver um pouco, então, sobre o batismo de São Paulo. E aí você diz assim, pega a sua Sagrada Escritura, meu irmão, vamos lá no capítulo 18, capítulo 9, aqui é só dobrar. 9 com 9, 18, não tem como esquecer. capítulo 9, versículo 18. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, aí nós vamos ver. Aí você pega 9, 18, vai perceber que eles estavam na casa, caiu a escama, ele foi batizado, se levantou, comeu e depois seguiu. O foco aqui não é o batismo de Paulo, mas a sua conversão, mas que clareza, que clareza. Às vezes tem pessoas que querem inventar e complicar coisas desnecessárias. O importante não é o tanto da água, o importante é que aconteça a água. O importante é que haja a água. Naquele tempo, aqui é o começo da igreja, eles não estavam preocupados com esses detalhes. Não estavam preocupados com esses detalhes. Estavam preocupados com a matéria. Tinha que ter água. Não era só da boca para fora. Tinha que ter água. E aí, depois, tem Paulo, ele começa a pregar, começa a falar de Jesus, e começa a ter uma desconfiança muito grande. Muitos achavam que era, leia e vocês vão perceber, muitos achavam que era uma armadilha. Ó, está falando em nome de Jesus, eu acho que daqui a pouco vai falar, te peguei, te peguei, achava que era uma armadilha. Mas Paulo, corajosamente, sofreu, não voltava atrás, e mostrou que a sua conversão era de fato. Como protagonista no começo, claro, o protagonista é o Espírito Santo, mas aqui falando de Pedro e Paulo. Aqui, a pessoa principal ainda é Paulo, lá pelo versículo 32, a pessoa principal aqui é Pedro, nessa primeira parte do capítulo, do livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 13. Então, ali no versículo 32, nós vemos de novo Pedro. Pedro, aqui, ele, ele realiza uma cura. Começa no versículo 32, ele dizendo que todos os lugares, que ele visitou um lugar, onde residia uma mulher chamada Lídia. E lá no final do capítulo, o padre vai adiantar um pouco, o versículo 40, diz assim, Pedro mandou todo mundo sair. Ali tinha uma senhora que, ali era um caso, que praticamente, a pessoa não saía da cama. Pedro mandou todo mundo sair. Em seguida, pôs de joelhos a orar. Depois voltou-se para a morta, ali a pessoa já tinha morrido, voltou-se para a morta e disse, Tabita, ou Talita Kun, Tabita, levanta-te. Ela abriu, Tabita, levanta. Ela abriu os olhos, viu Pedro, e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão, e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os santos, e as viúvas, e apresentou-lhes, Tabita, viva. Irmão e irmã, a sombra de Pedro curava, que é uma pessoa que já tinha morrido. Pedro, ele reza, e ela volta a viver. Extremamente dinâmico, o livro dos Atos dos Apóstolos, pregação, cuidado dos pobres, perseguição, expansão, ali era um, isso é uma, isso é uma verdadeira aventura, uma aventura da fé, aventura dos santos, começo da nossa igreja. Que Deus te abençoe, amanhã nós voltaremos, para o décimo capítulo, de Atos dos Apóstolos. Não deixe de rezar, não deixe de meditar conosco. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo o meu olhar no horizonte desse imenso mar, sei que não posso mais voltar, Sigo assim, certo da missão, que tenho que cumprir, continuar, os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes, Onde o Senhor me manda, Certo de que vou encher-las De almas pro reino de Deus Sim, Senhor, Eu te amo de todo o coração, Não vou te negar, Vou cuidar dos teus, Vou falar sem medo, Sem medo a toda a alma, Que encontrar, Vou remar, Pra dentro desse mar, Eu vou jogar minhas redes, Onde o Senhor me manda, Certo de que vou encher-las De almas pro reino de Deus Eu, o simples Pedro, O pescador chamado de Deus A buscar outro mar Ele golda, Eu me mando, De almas pro reino de Deus De almas pro reino de Deus Eu tô-eatória dai, De almas pro reino de Deus Eu estou aprendendo porvey Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas no reino de Deus Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas no reino de Deus Pelo um simples Pelo um pescador Chamado por Deus A buscar outro lado Oh meu Deus Vou buscar outro lado Oh meu Deus Vou buscar outro lado Oh meu Deus 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 E aí